E aí galera, Cristiano Batata do programa Metal com Batata Estamos aí então para divulgar material da banda Golden aqui também no Rio Grande do Sul Estão com uma promoção bacana aí, camiseta Golden, CD, é o EP na verdade da banda com 5 músicas The following, capa show, disco show, bottom também da banda Então o combo é o seguinte, camisetinha, CD e dois bottom da banda por R$60,00 para a galera aqui do Rio Grande do Sul Com o frete incluso, certo? Para quem é de fora é R$65,00 Dá para a galera se ligar também e comprar através da Cianeto Discos pelo site Pessoal de São Paulo para cima, acaba saindo mais barato, beleza? Mas tá aí então, banda Golden, vamos apoiar, vale a pena, baita banda, baita disco, beleza? Valeu, Metal com Batata, sempre apoiando o Metal Nacional, isso aí O que é 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 O que é isso?